Vindo homossexuais indo para o altar querendo os seus direitos, se eles podem exigir os direitos deles, por que nós não podemos exigir os nossos? Eles podem falar e a gente tem que se calar. A gente não tem que se calar não. Deus criou o homem e a mulher. Livro dos Gênesis. E o homem e a mulher deixam a sua família e vai formar a família. Como é que dois homens ou duas mulheres vão formar uma família? Vai nascer como? De um útero de plástico? É um útero de plástico? Todo mundo caladinho, todo mundo aí como se tudo estivesse bem, está tudo ótimo, não está ótimo não. Não está ótimo não. Porque eu quero ver no futuro. Se vai ter missa de sete, de onze, missa pela TV, pela rádio, vocês vão ver se vai ter alguma coisa. Aí vai todo mundo buscar Deus e não vai ter Deus. Porque os padres vão todos estar nas masmorras. Tudo preso. Porque se pronunciaram, porque falaram. Porque falaram de Jesus Cristo. Porque não querem Jesus. Querem tirar Jesus da nossa vida. Da minha vida ninguém vai tirar não. Pode me matar. Estou dizendo. Da minha vida ninguém vai tirar Jesus não. Pode me matar. Moro em Cachoeira Paulista. Meu endereço é esse. Sou membro do conselho da Canção Nova. Meu endereço está aqui. Todo dia você vai me encontrar aqui. Não tem problema. E se eu desaparecer, vocês já sabem, é porque eu falei tudo isso aqui hoje. Se souberem que eu desapareci, foi porque eu falei tudo isso aqui. Mas eu prefiro morrer com a verdade do que viver na mentira e depois ir para o inferno. Eu sei que é fácil, eu sei que é fácil para vocês baterem palmas. E depois se esconderem. E depois não se pronunciarem. E não se dizerem. Com medo. Mas é fácil bater palmas. É bom quando tem alguém que fala, né? Porque o outro fala e eu me escondo. Porque não tenho coragem. De dizer a verdade do Evangelho. Se pronuncie. Sejam de Deus. Prove agora que você ora em línguas. Prove agora que você é de Pedro e é de Paulo. Prove agora que você é de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou preocupado com o segundo turno. Mas já saibam. No PT eu não voto. E não voto em ninguém que esteja coligado ao PT. Não votei e não voto. Eu falei que não ia falar isso nunca. Mas hoje rezando lá, Jesus disse, está na hora de você falar também. Porque se os outros estão falando, não é possível que os padres da igreja católica fiquem calados. A gente fala tanto dos evangélicos, diz isso dos evangélicos, fala aquilo dos evangélicos. Mas eles têm coragem de pronunciar. E nós não temos. Nos calamos. Medrosos. Bandos de covardes. Bandos de covardes. Que só querem os benefícios de Deus. Só querem ganhar. Mas salvar não quer. Salvação de alma ninguém quer. E a salvação? E a salvação dos nossos filhos? Se vocês pensam que o inferno não existe, o inferno existe sim. E ai daqueles que forem pra lá. Estou com Bento XVI. Estou com o bispo Dom Beni. Estou com Dom Alberto. Estou com os bispos que estão ligados à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que não estão, eu não estou. Estou com Jesus. Vou estar em pessoas pra ganhar só pra ter um empregozinho. Você terá o emprego, mas perderá Deus da tua vida. Crucifixo da minha casa eu não tiro. Não tiro. Pode me prender. Não vou tirar. E vou andar com o crucifixo. E vou andar com a Bíblia na mão sim. Porque eu sou cristão. Sou seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. E durma com esse barulho. Pelo amor de Deus.